Lima, chega o ABC, pela direita, perna esquerda, cruzamento fechado, gol, 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 gol do ABC! E aí, Genisson, 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 abre o placar do fraseirão! ABC tá no páreo, Matheus Rocha lançamento na grande área procurando o Genisson, a bola vai sobrando no Cássaro, paio, gol, 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 gol! Golaço! Golaço! Lucas Sampaio, hein? Aqui, Daniel Cruz recebe, invade, trabalha, dribla o primeiro, passa pelo segundo, Daniel Cruz inverso de lado, dominando o Gabriel Santiago, boa devolução, o Gabriel tentou, Daniel Cruz bateu, gol, gol, gol! Gol, gol da vitória do ABC! Ele começou a jogada!